Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laude, eu sou a Bito, aqui hoje com o Coringa e com o Muruto. Pode fazer a apresentação, vai? Obrigado. Vai, 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 vai. E aí? E o Muruto. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui no quarto do Mob, só nós três, por quê? Vocês vêm shippando bastante Jessie e Taiga e nós decidimos trollar os dois, entendeu? Dar aquele, assim, fazer um encontro com eles. Um sustinho. É, um sustinho. A gente é amigo deles, acho que não vão levar na maldade, não vão apelar com a gente. Enfim, galera, todo mundo aqui é amigo, então acho que eles não vão levar na maldade. Qual que é o plano? Vamos contar pra galera agora de casa qual que é o plano. Nós três, lindos, bonitos, maravilhosos aqui, vamos dar um jeito de quê? Fazer um encontro. A gente vai fazer um encontro de uma forma um pouco diferente, porque cada um vai ter a sua função. A minha função vai ser fazer o rango, né? Fazer a janta. E a função de vocês vai ser organizar o lugar. É, é verdade, o lugar. Porque é pra fazer comida, não. Tudo ok. E você que tá em amanhã lá no... Mas a parada é a seguinte, galera. Como o GS e a Tyga vêm zoando muito, todo mundo, papapá, papapô, chegou a hora da gente trollar eles. Exato. A gente vai trollar eles, fazer um encontro como se, tipo, já fosse tudo armado. E a gente quer ver a reação deles quando eles entenderem que já estão dentro do encontro, entendeu? Missão com pisos da laude. Missão com pisos da laude. Então, galera, já estoura o botão de like. Lembrando, todo mundo da casa é amigo. Exatamente. Então vamos acabar com essa toxicidade. Vamos entrar na zoeira todo mundo aí. Estoura o botão de like. Fiquem com o plano aí. Vamos que vamos. Bora. Galera, parte 1 do plano. A gente precisa de um local onde nenhum dos dois vão ver, entendeu? Análise. Análise. Tyga visita a cozinha de 2 em 2. Não, a cozinha vai na... A Tyga vai na cozinha toda hora. Ah, não. Não sei, na cozinha não dá. Vai ter que ser o quê? A sala de cinema só tá bagunçada. A gente tá bagunçada. Ah, dá, a sala de cinema não dá. Não, a gente, no caso, é o Ercuri. A sala de cinema... Boa. Faz assim, o tempo de você preparar as palavras que eles vão comer, dá pra gente, tipo, limpar a sala de... Fazer uma decoraçãozinha lá, dá pra fazer uma decoraçãozinha. Deixa a porta fechada, tá aliado. Qualquer coisa a gente já fala que o Jesus tá, tipo, programando os vídeos lá, fazendo alguma coisa e, tipo, não é pra entrar. Mas acho muito difícil dos dois entrarem. E aí, tipo, a gente começa a planejar tudo e, tipo, vai conversando... E você vai na cozinha cozinhando, normal. Isso. Finge que é pra tu mesmo e... É isso. Combinado? Fechou? Show, então. Bora, então. Vou só botar uma pitada de amor no prato. Sal a mais. Não, não, você nem falou o que você vai fazer. Vou fazer um frango, mano. Vou fazer um frango. Acho que é o frango mais rápido que tem pra fazer. O Jesse gosta de galinha, né? É da hora. É galinha. É papo de galinha. Então, é chegar mesmo, fazer um frangolino lá, mano. E vamos lá pra fazer um prato da hora e botar uma pitada de amor, assim. Então, bora bolar o plano. Bora. Bora começar a preparar as coisas no 3. 1, 2, 3, missão. Uh, uh, uh. É o seguinte, a gente já tem que procurar algumas coisinhas aqui pela casa. Eu já pensei na taça. Ali tem taça de vinho. Ali tem flores. Velas, eu sei que tem ali. Enfim, vamos procurar, entendeu? Tá. O que a gente vai planejar primeiramente? A gente vai ter que enfeitar uma mesa em que eles ficariam de frente um pro outro com o prato do móvel. Na minha cabeça está, assim, algo decorado romântico. Velas. Velas. Então, tem velas. Então, pra vela. Aqui, ó, aqui tem vela. Tem arroz. Então, tem muita coisa que a gente vai procurar aqui pela casa pra poder ir montando um cenarizinho bonitinho pra eles. Os melhores pratos, os melhores copos. Dá pra colocar os gatos igual restaurante, assim, sabe? A gente acende a velazinha, pá. Pega um pratinho pra colocar o franguinho. A gente coloca uma JBL no fundo daquela coisa que fica acendendo. Pra, tipo assim, deixar pelo menos uma música de clima, sabe? Sim, sim, boa. Galera, lembrando que o Mobi está cozinhando já, entendeu? Então, já tá tudo pra mostrar. Agora eu achei a divindade das velas. Tô preocupado ainda não, porque o franguinho ainda não se congelou. Mas já vou pegar de uma panela pra pegar aquele temperão. Opa! Agora eu vou fazer a carne, ó. Minha especialidade. Peito em carne. Bom, nós temos um pedaço de carne aqui. Nossa, filé é o que fazer picado, mano. Acho que picado é mais bonito, né? Fazer ele bem picadinho. Fire! Tem aí o fogão. Pra acender o... Hum... Pô, então vamos fazer uma parte a mais aí pra nós comer também, tá ligado? Porque, tipo assim, só o básico. Olha, eu não sei por isso que eu não amo trollagem. Que é trollagem mais pra gente que tá tendo que fazer um jantar pra eles, entendeu? Ah! Eu coloquei um bolo, meu jantar. Hum... Tchau, Ren. Vamos cantar. Vou buscar um pão que tem que passar pão. Tá muito lucido. Essa luz podia ter uma regulagem que ficasse, tipo, um creminha mais assim, saca? Dá pra apagar essa daqui, ó. Qual? Ou então apagar... Nossa! Nossa! Moleque! Falta gelinha. O Mauro falou que tem chance da gente atrasar com o frango. A gente pode ser preocupante porque tá todo mundo sumido. E depois, se começar a gerar confiança, você sabe como é que é. Galera, então, olha só. Bom, já piquei aqui a carne. Agora eu vou temperar com algumas especiarias, né? Digamos assim. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Bom, gostei disso aqui. É... Vou tacar. Quero pôr ele pôr aqui mesmo. Eu sempre tempero com as coisas que eu acho cheirosas, mano. Salto eu vou tacar na panela. Salto eu vou tacar aqui, né? Eu queria botar alho, só que o alho vai demorar um pouco pra picar. Então eu acho que não paga a pena eu tacar o alho com orégano. Ah! Não é? O clima. Tem que botar um gelinho aqui, mas não tem gelo aqui na casa. Não tem gelo aqui, então cancela o gelo. Cara, eu gosto muito de tempero. Galera, comenta aí no chat se vocês gostam de comida bem temperada também, porque eu gosto de tempero na comida, né? Hum, olá, senhor... Jesse. Olá, senhor... Senhora Pai. Fiquei à vontade no nosso restaurante. Ele é benignifico lá o dedo. Você tá doido. Jesus, ferrou. Essa flor aqui não vai caber na mesa, eu acho, mano. Hum... Talvez no cantinho do lado aqui, ó, da caixinha de som. Boa. Tá, vamos fazer o teste só com a luz, só pra ver como é que tá ficando. Isso sem contar as... Os leds e as velas que ainda tem que acender, né? Galera, então, agora eu tô fazendo a decoração aqui do prato, mas pra ficar algo um pouco diferente. Vou enrolar um pouco aqui esse presunto. Não vou negar que tá chamativo. Será que... Será que a Pai e o Jesse vão gostar? Eu acho que, tipo, não tem chance dos dois quererem bater e voltar já, do lado. Porque, mano, tá muito chamativo. Tá, tipo, cheirando bem. O prato tá, tipo, bonito a decoração. Então, tipo, eles vão querer ver o que tá rolando, tá ligado? Galera, nada que um led dê uma melhorada, entendeu? Então, aqui, colocar em volta da mesa, já fica aquele climinho. Vai lá do outro lado pra você ver. Isso é bonito. Do outro lado, como é bonito. O outro lado já tá prontinho. Falta aqui. Eles não vão entender nada. Não vão. Olha. Nossa. Nossa senhora. É isso. Então, é isso, galera. Esperar o Mobi terminar. A gente vai dar uma organizada aqui. Esperar o Mobi terminar a comida dele e depois partir um encontro. O primeiro prato que o Chef Mobi já liberou pra gente. Ele colocou uma saladinha também, tá ligado? O frango tá muito bom. Eu experimentei. Claro que eu pedi o Mobi pra fazer um pouco a mais, porque a gente também merece. Olha, né, gente? Primeiro prato. Ok. O lado ruim é igual. Eu falei com o Mobi. O GRC mandou no grupo. O que vocês estão fazendo? Então, tipo, agora vai ter que... Galera, tem que montar rápido aqui agora. Tô me sendo cobrado. Parabéns, opção cumprida. Tá aqui. Agora só resta. Os enfeites finais. Botar dois tomatinhos na torre de mesa. Leva, leva. Bora, bora. Bora, bora. Isso, eu tô quase fazendo esse encontro pra mim. É. Tá tão bonito que não... E o trem tá tão bonito. Até eu queria ter esse encontro aqui. Nossa. Esse palco. Boa. Agora, o plano é o seguinte. A gente não pode fazer eles virem aqui do nada, tá ligado? É. Tipo, ó. O plano é a gente vendar os dois. E a gente vai buscar eles lá no quarto, tá ligado? E falar que tem uma surpresa e tal. Surpresa da Láudia. Não vai falar que é surpresa junto. A gente vai vendar um e vendar o outro. E trazer os dois, entendeu? Eu quero ver a reação quando eles vieram um no outro. Boa, Mobi. Boa, Mobi. Nossa, agora se eu não sobrar, mas esses... Olha isso aqui. Ah, não. Vou ficar aqui. Por aqui. Vou ter um encontro aqui. Então, qual foi o seu plano? Quem busca o Jess e quem busca a Tyga? Eu busco o Jess. Tá, eu busco a Tyga. Não, não. Vamos dar um close aqui. Como é que ficou esse lugar com a luz apagada? Apagada, apagada. Nossa. Tem que colocar a câmera escondida já então também. Sim. É a tua função. Jesus, é a tua função. Eles só vão buscar isso. Se liga, se liga. São agora 5h20. 5h34 aqui. Pode ser? 5h35, 15 minutos. Pode ser, pode ser. Tyga, preciso da tua ajuda. Calou. Calou? Calou. Tá bom. Tô esperando. Tá esperando, mãe. Promete. Aham. É o seguinte. Surpresa da Laude pra você. O que é isso? Surpresa da Laude pra você. Ah, meu. Você já chega com a venda da mão. É porque é surpresa. Se você ver, não vai ter graça, entendeu? É, gente. Geralmente surpresa a gente não pode ver mesmo. Segura aí atrás. Eu não sou o Gilson Pegadinhas, entendeu? Show! Gilson Pegadinhas. Show! Tá vendo nada, né? O que você acha? Tá um voto guiando. Tá fazendo nada. Você tá de boa. Você tá desocupada. Se eu tivesse fazendo alguma coisa importantinha, eu ia mudar alguma coisa. Não, eu não ia mudar porque eu ia te arrastar de qualquer jeito. Mas o que tá acontecendo com você me indo aqui? Você vai sentar agora. Ai, a noite. Pegar. Ai, porra. P***, eu vou querendo tudo aqui debaixo. Isso. Vai ser aqui. Ai, meu Deus. Eu te gosto de sentar aqui, ó. Não, não, não. Ai, posso tirar, por favor, do grau? Não, ainda não. Porque tem. Eu não gosto de jogar surpresa. Eu gosto de que a gente tá. Tem que chamar o GS, ó. Deu. GS! Tá vendo? O que você tá fazendo, mano? Tá jogando. Precisamos gravar um vídeo pra hoje agora de teste de rapididão e eu preciso te levar, rápido. O que você tá fazendo? Dale? Sério? Agora? Sério? Prometo, mano. Eu tenho que confiar em mim, mano. Prometo que não é trollagem. Eu não vou, não vou. Eu não vou. Não é trollagem, confia. Se fosse trollagem, eu ia rir, ó. Pronto, não rir. Vai rápido. Mano, e outra coisa? Mas por que tem que vender? É teste pra lá. Qualquer coisa você muda. Teste de rapididão. Traga você nervosa? Eu tô agoniado. Agoniado com você com a venda. Mas você vai tirar a venda já já. Então, calma, relaxa. Não, eu tô vendo que é trollagem, não. Mano, trollagem com a venda que é trollagem. A gente tá fazendo um peito. Não, não, não. Mob, você também. Não é pra você tirar a venda. Não, vamos pegar a venda já não é isso. Quem tá aqui? Eu, você, Mob, Babi e GS. Tá todo mundo desvendado. Só eu e Babi aqui não. Mob, você tá enxergando, mano. Mob. Não tô enxergando. Quantos anos eu tenho? O que que isso não muda, né? Enxergar o computador? Ah, Jesus, vai perder pontos de competição. Que? Competição do quê? Não era surpresa? Sim. Quantos anos eu tenho? É... 24. Errou também. Quantos anos você tem? Quantos anos? Eu tenho 22. 21. 23, mentiroso. GS, quantas a taga tem? Taga, quantas a GS tem? Taga tem... Não sei, mano. Eu também não sei. Quantos anos você tem, GS? Ah, é segredo. Ô, mano, não dá pra tirar, não? Ô, já cansei de ficar com esse negócio aqui. Vou contar até assim que eu vou tirar. Não tô nem aí. Babi! Última pergunta. Estão preparados? Vai. Manda. Nossa, você pode, né? O que que é isso, mano? Então, GS. O que é? O que que é isso, Tag? Quer comer um frango comigo? Ô, mano, eu aceito. Tu quer... Ai, não sei. Ah, é um... É um ventre romântico para nós? Então, eu acho que... Que é uma trolladinha. Trolladinha do Coringa e do Gudo. É, também acho que a gente foi trollada. Foi uma trolladinha, né? Trolladinha do Coringa e do Gudo. É, também acho que a gente foi trollada. Eu imaginava que tá... Mas eu tô gostando desse tipo de trollagem. Foda. Tem comida pra gente? A gente não precisa fazer nada. Comida. Até taça. Com a B&L. Vamos comer. Trollagem boa. Trollagem boa. Trollagem boa. Pode mandar, vai. Trollamais! Trollamais, vamos de... Sei lá, mano. O Gê se é complicado também, né? Mano, ele podia começar mesmo, pô. Deixa eu pôr com o cara. Vai até pra namorar, né? Você analisou? Ah, quer namorar com ele? Olha o que eu sou. Entende, mano. Oh! Não quer também, velho. Por que você não quer namorar comigo? Porque depende. Por que depende? Por nada. Achei. Ai, eu pensei que eu fico muito seguro. Cheio de graça vocês, hein, cara. Mano, que horroroso, velho. Não, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Isso, tipo, de verdade, que a sociedade era surpresa de coisa romântica? Era. Que a gente queria contar uma coisa pra vocês já, inclusive. Ah, conta. Aproveita o vídeo aqui já. Mano, a gente... É, eu acho que... Eles não sabem o que a gente tava ouvindo tudo não, né? É, eles acham que são brincadeiras à parte. Há quanto tempo vocês acham que a gente tá aqui escutando? Até a parte que vocês estavam bolando. Não sei o que você vai falar agora. Você tem noção do que a conversa deles foi bolando, trollando a gente? Claro. Tipo assim... Mano, a conversa de vocês... Eu sabia, gente. Se vocês tinham tempo pra poder conversar, trocar ideia, vocês pensaram em trollar a gente. Vocês estavam escutando a conversa e só pra fora, mano. É que você acha que a gente pensava? A gente passou 24 horas do dia pensando nisso. Ah, então, pra ver, significa que se a gente não estiver escutando a conversa... Não. Galera, se você gostou desse vídeo, estoura o botão de like aí. Eu tô assim, ó. Vamos junto. Só, só, dá o like assim, ó. Ó, fazer uma proposta. Tá, Igor. Vamos me pedir pra deixar bastante like? Daí dá pra na gente se unir e dar umas trolladinhas diferentes nessa casa? É, eu acho que tem vários chips a se ler. Pode deixar, pode deixar. Neles, neles, neles. Pode deixar. 3, 2, 3. Mobilena aí tá forte, hein? Ai, mano, o que que eu tenho a ver com isso, velho? O que que você tem a ver com isso? 400 likes Mobilena, 600 mil likes da Victor. Ah, meu Deus. Galera, deixa o like no vídeo, comenta aí, é nóis e vamos. Valeu pela agenda, hein, rapaziada. A gente vai ficar aqui mesmo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí